esse é meu deck do edgar markov agro com subtema em aristocratas para análise objetivo é finalizar o jogo batendo, ok, preferência para curvar e descer muitas criaturas, ser um board sólido e manter ele com um life drain considerável eu faria uma dessas coisas, ou eu encheria a mesa de bicho ou eu cortaria para a life drain gosto dos vampiros de curso 3, 4 e 5, então eu tenho interesse naquelas builds seja vampiro de curso 1 para explodir e pronto essas informações são mutuamente excludentes Flamduin, muito obrigado pelo sub também tenho o objetivo de terminar o jogo o mais rápido possível então eu coloquei umas casas para sugar vidas e sacrifício não para finalizar mais na frente quando o board não é tão relevante gostaria de mais consistência e mais recursos para lidar melhor com ser o foco da mesa desde o começo, sem sacrificar tanto água para o ataque do deck meu board naturalmente fica grande mesmo sem ser tão relevante não precisa ser focado em terminar o jogo o mais rápido possível só quero que ele seja mais resiliente eu me divirto com ele assim, mas eu gosto muito do deck e da temática então gostaria da avaliação, sempre tem como melhorar beleza o problema, Ítalo é que você está tentando duas coisas que são mutuamente clandestas se liga você falou que você quer encher o board de coisa ok, beleza, justo, tudo certo mas você não gosta de usar vampiro de curso 1 e 2 só para isso mas eles são a melhor forma de manter o board e aí você fala que você está com um problema que quando os oponentes veem você eles se juntam em você porque veem que é Markov e acham que vai explodir só que aí você quer um deck mais lento mas se... vamos ver vamos ver o deck e a gente vê o que monta aqui ele ganha Markov faz vir pera, 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 beleza não, não querer ser focado também não quero mas você vai ser focado, paciência o que ele quer é uma forma dele segurar a porrada como ele segura a porrada? tendo mais vampiro de custo baixo para conseguir baixar bloco se bem que ele falou que não queria vampiro só de custo 1 e tem um monte aqui logo de cara então acho que ele não está tão tão absurdamente desesperado nessa ideia, né? mas Sindicul Drazer é ok eu gosto bastante desse cavaleiro conquistador feroz é bem menos bom do que parece especialmente especialmente se o foco é eu quero ser mais resiliente você não precisa de um vampiro que faz coisas quando ataca ok agora, por outro lado aquela vampira que todos seus vampiros tem madness vampiro do Doma Cabra eu gosto muito vinda de visceral bem legal blood artist célebre de cruel gift de dreborn sangue maníaco eu não acho que esse é o seu eu não acho que esse é o seu deck pra ele você precisa de mais de draw do que de um único bicho gigantesco os oblivion ok mano, não é ruim não socialize mano, como essas cartas preta e branca ficaram feias, viu? meu Deus do céu então ah, legal sim trânsito da legião é legal também vampiro cordial vampiro cordial é bom pra caramba, véi duas que lige um zealot eu também não acho que você precise vai ser engraçado isso a gente vai fazer um deck de vampiro vamos deixar o deck mais resiliente vamos fazer ele mais defensivo um pouquinho e aí a gente consegue atingir alcançar a meta do do Ítalo floydon legal herdeiro libertino bom cara, eu tenho uma raiva desse maverin como eu não gosto desse bicho não importa quantos vampiros ataquem ele faz uma ficha caceta, mano o o Edgar Markov espirrando o Edgar Markov sem você jogar faz mais ficha que ele o Farand, eu vou tentar não colocar eu vou tentar colocar vampiros mais defensivos em vez de colocar encantamentos mas se eu não encontrar vampiros defensivos o que eu não acho que vai encontrar a gente vai para os encantamentos pioneiro da região tutora, bota no topo tá legal welcome vampire legal vampiro cativante muito legal foco no noite ok vitão e a Rine e a Rine é meio ele fica indestrutível ele bloqueia bem mas o bicho que ele pode bloquear vai ganhar a Silício do Orge Buscador Santórios essa é bem boa é lendona legal o corredor desse tipo é o Pipoco empreendedor de imerso nossa, eu nunca tinha me tocado aquele vampiro show de bola olha só é não, eu acho ele bem melhor que o Ia Rine ele e o Ia Rine tem a mesma função o Ia Rine e o Predador mesma função é um bicho que bloqueia pra caralho e fica indestrutível e fica grande mas eu acho o Predador tão melhor que o Ia Rine Danilo do Mauá eu nem olhei os encantamentos ainda mas só tem cinco deles e um deles é um decreto de érebo então não é para isso que o Ia Rine tá no deck Profeta do Crepúsculo é, não, tudo bem você consegue beijo da cidade no Markov Nocturnos muito bom Malakry Bloodwitch é espetáculo também Capeta do Crepúsculo legal eu também não acho que você precisa disso inclusive eu nem lembro dessa carta cara que carta esquisita é não, certamente isso aqui é para roubar a carta do cara nem para servir de ah não, é basicamente um Super Draw ela fica exilada permanentemente é se fosse instantânea ela é muito boa como feitiço eu não boto fé não Plum the Forbidden ok Trapassa de Chibalt não tem para que o seu deck está de fato muito inclinado para frente você está muito se jogando nos inimigos sim, é um deck agro mas para você ter resiliência você vai ter que colocar umas coisas para segurar para segurar a peteca né ok Fundo de Vona ok Paco de Serpente bem bom proteção de Tefer ok aí ó Mercados Downfall é fantástico porque é instantâneo primeiro o cara fala não, vou bloquear depois você mete a Mercados Downfall gosto muito de Red Seek gosto muito de Snapdax gosto bastante Diacronos Will com o Mundo Patriarca já está aqui o Eritair Fúria da Olivia arrebenta os não vampiros legal também Ultimato ruinoso pode ser um pouco de mana demais eu não gosto de ver num deck com a curvinha tão baixinha tipo surpresa Ultimato ruinoso aí eu ia falar eu estava descendo o mouse aqui custo 5 custo 4 pô Ilha de Olivia não é meio caro para esse deck não de novo aqui você se jogando na cara dos inimigos né Legions Landing ok Maldição da Opulência ok Cover of Darkness é, por que não? você tem certeza que você não quer acabar o jogo dois turnos né tá bom animosidade compartilhada e a hora do silêncio exatamente isso cara você está full pancadão esse deck dá pra viver com 34 terrenos esse não jogo não você está full pancada e reclamando de falta de resiliência vamos bater um pouquinho menos e aumentar o quanto o deck se segura ah não 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 talvez Wandal Blast não tenho certeza não 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 ah danar porra danar é bom pra caramba nesse deck hein danada fraturar rito do oblívio ok dança fanática intervenção cósmica e porra deus da forja vamos dar uma olhadinha nos vampiros relevantes aqui The Vampire então Eagle 9400 aguenta aí vamos ver os vampiros é capaz que não tenha vampiro defensivo ponto final exemplo de vampiro defensivo assassino de Gugudras ele é 3 mana paga 1 e vira dá menos 2 porque eu estou vindo o turno maravilha ele segura uma porrada segura duas é reto do oblívio eu olhei aqui de fato não é que é bom mesmo nossa exila ainda mas eu não estou preocupado com spot removal deixa eu passar daquela parte do vampiro indestrutível e do vampiro defensivo e aí a gente olha os removals por exemplo o Ano One é um vampiro bem defensivo mas 5 mana vamos mais embaixo vamos segurar aqui a cena te evincar mesma coisa pô dá menos 1 menos 1 para que tudo dos oponentes é foda mas 6 mana é mana pra caramba eu concordo a Malac e Bloodwitch que te dá um um respirão de vida eu acredito eu acredito nela como eu não diria que ela defensiva mas ela não é um bicho 2 mana 4-1 tá ligado ela tá ali fazendo um fazendo o bom trabalho de te manter viva o menor que eu quero é 2 mana porque não o Barão de Viscopa porra um 10-10 Life Link com 2 proteções mas de novo é 5 mana e agora falaram da Liga mas agora foi o Skyfall que se burrou o Malvito já tá no deck quero mais um período defensivo não 4-1 Bloodwitch não bloqueia né Bloodwitch Opa Bloodwitch o bloodwitch o yoga asilo esse bloodwitch operative aqui tem um potencial por ter Life Link e voltar do cemitério vamos ser mais inteligente Pronto Vampiro que interage com o Bloque Só tem esses três Nenhum deles é particularmente bom Bloque no singular Vamos botar por custo Se não quer que não tá me ajudando Quente Bloque, Quente Bloque Quente Bloque, porra Só a galera do Quente Bloque, né É, aí vai ficar difícil Deixa eu ver Ele já tem aquela vampirinha de humana Com um toque mortífero e Tem, tem sim Vampiro da noite Aqui ele já tem O Gifted Heatherborn Ele já tem O Falcão da noite E ele já tem O Vampiro Falcão da noite Tá, tá ficando difícil Calastria Highborne Calastria Highborne Deixa os oponentes Com muita preguiça De matar seus vampiros Cadê ele tá viradão Se você perdeu vida Ele cresce E quando ele morre Eu ganho um monte de vida Ou esse paladino aqui é ótimo Porque se você perdeu vida Todo turno que você perder vida Ele vai crescendo E quando morre ele te dá um monte de vida É, é, então galera Eu não Eu não tinha planos Prévios de pintar o cabelo de verde Se Se achou que o meu cabelo tem verde Aro em tumba antiga Procure um oculista Uma vezes Eu não Se delete aqui Vroom Engorger Arr Mathas, você está certo Ele desvia o foco Nesse deck a Induja em Patrician Parece mais Parece melhor Apesar de não ser um deck de ganhar vida É, não, acho que não Florian já está no deck Florian já está aqui Yeah, mata as Fiendseeker Vai de fato ser uma mão na roda para você Convencer a galera a bater nos outros Mas basicamente o que eu quero É menos Menos Vampiro que faz coisas quando ataca E mais vampiro que faz outras coisas Você vai continuar sendo agressivo Mas você não vai ser 100% A única coisa que eu sei fazer na minha vida é bater Entende? O Drick e o Ruim é uma boa mesmo? Não, não é Não, não é Começando no fim do seu turno Esse Silver Smolt Go é um brother E tanto, viu? Mania com suporte, falta mesmo Só mês que vem Tá aí A Verge está buchuda já Muito obrigado pelo seu live, querido Será que eu tenho mais? Não, porque eu tenho as coisas para ganhar vida Tem bichinho com lifelink Tem vários bichinhos com lifelink Não, tudo bem Ganhar 3 de vida nesse deck É o tipo de coisa que vai acontecer às vezes Mas não sempre Não é uma estratégia primária Mas às vezes vai Esse Vem Witch Coven é muito bom Anja da Dishonored Não estou super interessado E agora já estamos chegando no Vampiro de custo 4 E no custo 4 eu já fico muito menos animado Não, Edgar eu não acho que super vale a pena não No fim do turno Quando ele bate Sacrifica dois Blood Tokens O Streff Ele é bem agressivo Que é exatamente o lado oposto Que a gente quer ir, né? Hum Podia colocar um Blood Bear no of Scopa, né? Até podia Só pelo lifelink e duas proteções O bicho bate ardido pra caramba Ah, nossa Ele é aliado Não é vampiro Se você vira ela e um vampiro Se dá um draw Essa carta seria fantástica É, então É que a gente já chegou no zampiro de custo alto Não é Não vou dizer que Não é Ô, Alícia Alícia Se você ganhar a vida Vamos ver Olha com atenção Quanta vida você está ganhando Nesse deck Tem um aqui Dois Três Quatro Cinco Seis Porque você até que tem uma boa quantidade De vampiro com lifelink, né? Não é uma ideia tão ridícula assim Quatro É, não Acho que vai precisar de mais, sim Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Hum Um quarto As criaturas te dão vida E eu estou colocando a caláxia também da vida O matas da vida O silver smoke Quer ganhar vida É, não Parte de mim Quer colocar a alícia No deck Mas não vai realmente Ornar Se eu ganhar três Divida ela é cinco Humana Não, não vai dar certo não Não vai dar certo não Então, Darker Porque o que eu quero Não é o chicote Eu não quero assim Me dar lifelink Com minhas criaturas Eu estava vendo Se eu posso confiar Em ganhar vida Todo torno Aí se a gente for começar A colocar Vampiro de custo mais alto Que segura A peteca Aí sim Bota um Anon On Bota um Vincar Ascendente Acho que Anon On É bem bom Ah não É brabo Eu tirei Três, seis, sete, oito Colocando Três, seis, sete Acho que ainda Vou tirar mais Carta daqui Se eu for Colocar O que você tem De spot Você tem Um, dois Três Três Quatro Cinco Entre aspas Não, o deck não gera mais Mano Não mexi no deck O que eu fiz? A conta que eu estou fazendo Com o Anon On É que Eu acho que você aguenta Mais um bicho de cinco mana Hum 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 Bom, o Danari é um spot Que também limpa a mesa É, os prontos Se a gente colocar O rito do Oblivio É feitiço ou é Santana? É feitiço Claro que é feitiço Não seria roubado demais Dark Harry Ele já tem vampiro Que dá iniciativa Para os vampiros Eu não acho Que o Despertar de H Seja entre ruim Muito ruim Porque ele tem Uma Variedade Bem razoável De custos de mana Se ele faz o Despertar de H Por cinco mana Ele volta dois bichos Não é terrível não Falkenarth Gorger É Eu não tenho nada Para descartar Eu pensei e falei Oh, mó legal O Falkenarth Gorger É Mó bacana e tal Mas aí eu fui olhando E pensando Eu não tenho nada Para descartar a carta O que eu estava precisando Era que fosse inventar Que vampiros subitamente Ficassem mais defensivos É isso que eu estava precisando Assistência não vai ornar Call the Bloodline Ah, não Gift of Fanks não vale a pena Um gozado Eu lembrava que tinha Uma ascensão do Senhor Vampiro Eu posso só digitar Ascensão do Senhor Vampiro Ascensão do Senhor Vampiro Ascensão do Senhor Vampiro Ascensão do Senhor Vampiro Eu acho que o Sorin Do Lifelink É a boa mesmo Eu acho que o Sorin Do Lifelink É a boa mesmo O Senhor O Senhor de Nistrad Ou Visitante Solene Ele faz tudo aqui com o Fly Ele faz tudo aqui com o Lifelink Não, mas crescer fazendo o Lifelink É a boa Crescer fazendo o Lifelink Na moral A gente dá para colocar os dois Na Moroles Moroles mesmo E aí vamos tirar duas figurinhas aqui O Ultimato Ruinoso vai sair fora E a Rine está saindo fora também 3, 6, 7, 8 3, 6, 7, 9, 10 Bizarramente Eu acho que o Vampiro Libertino É um dos piores que tem aqui O Verdeiro Libertino Não que ele é ruim É só que É O Stanley É exatamente o que eu estou fazendo Eu estou deixando ele resiliente Eu não estou ficando super defensivo Eu estou botando Colocar 5 cartas defensivas No deck de 100 Não vai tornar o deck Um Pillow Forte Relaxa Mas a ideia que eu estou fazendo É O deck Da forma como ele está agora Ele está inclinado para frente Esse deck faz uma coisa Ele ataca E aí ele torce Que ele ataque mais rápido Que os oponentes E se ele não conseguir atacar Mas ele perde o jogo E é isso O que eu estou fazendo Ao colocar cartas Como Calastria Como Matas Como o Silver's Mode Paladino Baton São cartas que você não precisa atacar São cartas que funcionam Parado Sacou? Então não é que você A Routing Voyage é melhor do que a Khadim Em todos os sentidos De que? Não, não é Você pode simplesmente pegar a Khadim E baixar ela como terreno O que você nunca vai poder fazer Com a Routing Voyage Então é menos Eu não estou transformando seu deck Em um deck defensivo Eu estou fazendo com que ele seja capaz De fazer algo que é diferente de atacar E é uma pequena Por isso em geral a diferença 3, 6, 9 3, 6, 9, 10 Corumba A fila para novos decks Está parada por enquanto Mas em consumo Na maior temperatura e pressão Isso é um benefício Para os apoiadores Do Fazendo Energice A partir de um certo De um certo valor Vou perder o fio da merda aqui 3, 6, 9 3, 6, 9, 10 Tenho que tirar mais uma cartinha aqui O pioneiro da legião É maravilhoso Mas ele dá para Mas não ofende também não Tirar o trono do farol Olha É uma porrada e tanto Que o trono bate Mas só o que ele faz É bater de fato 3, 6, 10 3, 6, 10 É isso A gente então Fez com que o deck Batesse um pouco menos Ele ainda é um deck agressivo Ele ainda é um deck Basado em criatura Ele ainda está cheio de criatura Mas a gente colocou um pouquinho mais De remoção Um pouquinho mais De alternativas E nesses dois sorins aqui Por exemplo Eu acho que o sorin É um ótimo exemplo Do ponto que eu estou tentando chegar Você nunca vai Se você Não Estou aqui no modo Full agro Beleza cara Esse sorin Cresce botando bicho na mesa Não Mas eu já estou com muito bicho Tudo bem cara Esse sorin Dá mais uma zero Para todos eles Não tem como dizer Que ele não é agro Uma coisa Do visitante solene Ele faz bicho que voa Ele faz suas criaturas crescerem E ganhar life link Só que O life link Faz com que Se você baixar ele Quando você está segurando a porrada Você conseguir ganhar um respiro Entendeu? Vamos lá Põe aqui Então ainda é Claramente um deck De criatura Baseado em baixar a criatura De bater Só que agora Eu estou colocando Outras coisas Aonde bater Você consegue Comprar carta Você consegue Ficar na defensiva Você consegue Tentar Com a calastra Drenar Você consegue Fazer outras coisas Isso aqui